E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo novo no canal, as minhas redes sociais para vocês mencionarem e me seguirem. Hoje eu vou estar comentando sobre vaidades e necessidades. Vocês vão entender essa questão. A gente vai ver o que significa vaidade primeiro para a gente comentar sobre isso. Onde Deus não supre vaidades, mas sim necessidades. E eu vou estar baseando esse vídeo em duas passagens que se encontra. Primeiro em 1 João capítulo 5 versículo 14 que diz assim. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é segundo a vontade dele. Agora a gente vai em Filipenses capítulo 4 versículo 19 que diz assim. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E não é há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas vaidades. Deus supri necessidades. E para a gente entender, vaidade é qualidade do que é vão, inútil, fútil e ostentação também entra nessa ocasião. A gente bem sabe, né? A gente tem ouvido aí muitas coisas aí, né? A gente acaba ouvindo coisas que acabam marcando. Ostentação. Aquelas pessoas pobres que querem ter muito. É ostentar. Coisas que elas não podem ter, mas elas ostentam. É vaidade. Vaidade são coisas fúteis, inúteis. Coisas que são passageiras. Qualidade do que é vão. E Deus não supra essas coisas. Eu vou explicar aqui alguns exemplos. Tem muitas pessoas, não somente mulheres, mas também homens, que possuem um guarda-roupa. Obviamente, todo mundo possui um guarda-roupa, um closet, uma cômoda, enfim. E as pessoas têm roupas, as pessoas têm sapatos, as pessoas têm ternos, as pessoas têm salto-aldos, enfim. Aí chega um tempo aí que não cabe mais nada. Não cabe mais sapato no guarda-roupa. E a pessoa sai na vitrine e olha, eu quero aquele. Aquele eu não tenho. Eu tenho aquele, mas não é daquela cor. Eu tenho aquele, mas não tem aqueles detalhes. É outra versão. E a pessoa quer. Ela quer por quê? Por quê quer? Futilidade. Ela quer porque quer. Não é necessidade. Ela quer porque ela quer. Ela não necessita. Então, Deus, se de repente a pessoa não tem condição e vai pedir, Deus, eu quero aquele sapato. Imaginemos, e Deus olhar e dizer, pra quê? A pessoa vai olhar e dizer, pra quê? Porque, Deus, aquela versão eu ainda não tenho. É vermelho aquele, é azul, tem detalhes dourados. É vaidade. É coisa fútil, inútil. Agora, se de repente, é um sapato, vou ainda usar a questão do sapato. Aí, chega os homens, numa festividade, num congresso de jovens, precisam de um sapato social. E ele não tem condição e ele não tem. E a mulher precisa de um sapato novo pra festividade. Por exemplo, o uniforme é vermelho. E ela não tem sapato vermelho e também não tem condição. Aí, ela vai chegar em oração, ele vai chegar em oração e vai dizer, Deus, eu preciso de um sapato social, mas não tenho condição. É 100 reais, 120 reais, um sapato social. Eu não tenho condições, Deus. O que eu faço? Opa! Deus vai olhar e vai dizer, uma necessidade. Não é vaidade. Ele não tem, ele necessita pra festa, pra ele participar bonitinho lá da festividade do congresso dos jovens, pra ele estar de acordo, uniformemente, com os outros. Uma necessidade. Deus pode dar a ele o sapato, ou ele pode dar condições a ele pra comprar o sapato. Necessidade. Assim vai acontecer com a moça também. Mas se de repente a pessoa já tem 99 partes de sapato, seja homem, seja mulher, ele vai pedir o centésimo. Pra quê? É como meu pai costuma dizer aqui em casa, né? Por exemplo, eu olho pro meu pai e falo, pai, eu quero tal coisa. Meu pai vai olhar pra mim e vai dizer, você necessita disso? Ah, eu vou falar, pai. Agora eu não necessito, eu tô querendo comprar porque eu tô querendo. Meu pai vai olhar pra mim e falar assim, então não. Você não tá necessitando, vai comprar pra quê? É vaidade. Vai comprar pra ter. Ou até mesmo, tem muitas pessoas que compram pra se mostrar. As pessoas acham, meu Deus, as pessoas acham que igreja é passarela, é palco. Eu não estou dizendo, misericórdia, eu não estou dizendo aqui que é pecado se vestir bem. Eu não estou dizendo que é pecado você comprar coisas. Não estou dizendo que é pecado você ser rico. Não estou dizendo aqui que é pecado você usar roupas bonitas, elegantes. Não estou dizendo isso. Mas tem pessoas que compram em sã consciência pra começar desde a porta e ela faz questão de sentar lá na frente. Pra ela mostrar pra máximo de pessoas que ela puder. E ela passa, e ele passa, não é somente mulher, homem. Aí vai mostrar o sapato brilhante, um terno, não sei o que marca aí, é importado a França. E a mulher pra mostrar a última moda que saiu é vaidade, é inutilidade. Ela comprou pra quê? Pra se mostrar vaidade. É vaidade, é inútil, é fútil, é coisa em vão, é ostentação. Agora quando é necessidade, Deus supre. Ele supre, eu tenho certeza disso. A minha mãe costuma assistir os meus vídeos e eu vou usar um testemunho dela. Já foi dito aqui onde eu congrego e eu vou dizer. Depois que ela assistir esse vídeo, acho que ela vai chegar e meia e falar assim, você usou meu testemunho e tal, tal, mas eu vou contar. Ela, na época, a gente não tinha tantas condições. Hoje a gente também não é rico, mas a gente é como o Davi. Deus, eu não quero ser tão rico pra que eu olhe pra ti e diga. Deus, eu sou independente de ti agora. E nem tão pobre também que pra gente tem necessidade em casa. A gente não é rico nem pobre, a gente tem o que é necessidade. Então, a minha mãe naquela época não tinha condição de comprar um sapato. Olha só a condição que a gente chegamos, que a gente tinha. E, não sei, não lembro agora pra que que era. Não sei se era pra uma festividade também do ciclo de oração. E ela passou numa vitrine e ela olhou. Igualzinho. Da cor do uniforme. E ela olhou. Não tenho condição. Ela olhou pro céu e disse, Deus, eu queria. Mas não tenho condição. E é pra festa. Mas não tenho condição. Ela disse que ela foi embora pra casa chorando porque ela queria, mas não tinha condição. Era uma necessidade. Não era ostentação. Passou-se alguns dias, chegou o aniversário dela. Uma irmã. Simples, simples. Hoje, pela graça de Deus, não está no meio de nós, né? Já está num lugar melhor. Mas ela morava na esquina da nossa casa, do outro lado. E, de repente, ela vai lá no nosso portão. Toca a campainha. Minha mãe vai lá. Na verdade, foi na igreja, né? Ela vai lá. E, de repente, ela dá um presente e fala. Olha, essa irmã dando um presente pra minha mãe diz. Olha, é simples. Não é aquele presentão. Mas eu senti de dar no coração. Senti no coração de te dar. Quando a minha mãe desembrulha o presente. Ela abre a caixa. De repente, ela vê. Ela começa a chorar. Algumas irmãs chegam nela e falam. O que? Que você não gostou do presente? A própria irmã, que eu disse que é simples, né? Que hoje não está mais conosco. E ela olha e também se preocupa e diz. Você não gostou, irmã? Sabe o que que era? Isso. Era aquele sapato. Igualzinho. Era aquela da vitrine. Era aquele. E a minha mãe vai olhar e vai dizer. Era o que eu queria. Há uns dias atrás, eu olhei e disse. Deus, eu quero. É uma necessidade. Mas não tenho condição. Aí Deus move o universo em seu favor. Quando a gente... Deus só move o universo quando a gente não sabe mais o que fazer. O que é pra você fazer, Deus não vai fazer. Mas quando chega o momento e diz. Deus, eu não tenho mais o que fazer. Não tenho condição nenhuma. Eu já tentei tudo. Aí Deus vai olhar. Então tá bom. Eu movo o universo em seu favor. Você não pode? Eu ajudo. Aí Deus usa irmã. Deus usa irmão. Chega de pessoas que você nem sabe de onde vem. Nem sabe que você existia. Nem sabe se aquele irmão sabia que você existia. Mas Deus usa. Pra suprir necessidade. Mas agora você tem... E eu tô dizendo, né? É vaidade. Não é luxo. Luxo não é pecado. Você tem uma boa casa. Um bom carro. Um bom trabalho. Um bom emprego. Uma boa família. Um bom... Tudo bom na sua vida. Isso não é pecado. Mas o pecado é quando você se trata isso de uma forma vaidosas. É pra exibir. É... Se eu tivesse dois carros e eu não preciso de mais um. Mas eu vou lá e vou comprar mais um. Por quê? Porque eu tenho condição. Eu vou lá e compro mais um. E coloco o terceiro carro na garagem. Pra quê? Você é necessitável? Não. Eu já tinha dois, né? Comprei o terceiro pra quê? Vaidade. Então, gente. Deus não atende vaidade. Deus atende necessidade. Fica com isso na sua cabeça. Quando você for fazer uma nova compra. Seja eletrodoméstico. Eletroeletrônico. Roupa. Algo material. Enfim. Você vai olhar e vai perguntar. Eu quero. Mas é uma necessidade? Aí você vai pensar. É uma necessidade. Então compre. Mas se você pensar e dizer. Não. Dá pra aguentar um pouco mais. Não. Eu tenho aquele ainda. Posso usar aquele. Não. Ainda tem... É... Tem dois. Então... Se você pensou e não é necessidade no momento. Não compre. Você pode passar por um momento de vaidade. Você pode ter um alto descontrole aí. De sair comprando e gastando. Aí depois entra naquele outro vídeo que eu já fiz. Sobre a economia do cristão. Aí entra no vermelho. E começa a dever. Aí pede empréstimo. Aí que afunda mesmo. Então, gente. Deus não atende vaidade. Deus atende necessidade. Se você chegou a um ponto. Deus não tem condição. Necessidade. Mas se você tem condição e quer porque quer. Aí se torna vaidade. Então Deus supri necessidade e não vaidade. Baseado em 1 João. E também em Filipenses. Esse é pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Sobre Deus atende necessidade. Não atende vaidade. Sempre lembrando que muitas pessoas dizem assim. Deus não ouviu minha oração. Deus ouve todas. Todas as orações. O certo seria dizer. Deus não respondeu. Pois Deus ouve todas. Mas não responde todas. Ou responde todas. Mas também não do nosso querer. Então. Se você chegar ao momento de pensar em comprar algo. Pense. É necessidade. É vaidade. Ostentação. Para se mostrar. Para que é que você está querendo. Esse novo objeto. O que você quer adquirir. Se você gostou. Deixe seu like. Comente. Favorite. Se inscreva. Se você ainda não é inscrito. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Se você quiser deixar aqui na caixinha. Aqui embaixo. A participação de vocês. O que vocês acharam. Críticas. Construtivas. Sugestões. Temas. Perguntas. E enfim. Essas coisas que também me ajudam bastante. Todas as recomendações aí que vocês deixam. Eu vou anotando tudo. Estudo elas. E também passo para vocês. O que o Espírito Santo fala comigo. Então essa é a pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto